Música Já que você está vindo, eles pegam aí, ó. Eles poderiam estar preenchendo os cartões aqui na fila, em vez de ficar sentadinho ali na sombra, preenchendo o cartão. Que horas o senhor chegou aqui? Oito horas da manhã. Entendi. E vai pelo menos mais uma hora. Por que não preencher os cartões aqui na fila? Evitava toda essa aglomeração aí. E eles não querem aglomeração. Que forma? Pessoa com mais de 60 anos se aglomerando para tomar a vacina. Se bobear, metade morre porque aglomerou. Por que não preenche o cartão na fila? Como o senhor chama? Julio César. Obrigada, senhor Julio. Quantos anos você tem? 62. 62. Obrigada. Não tem aglomeração nenhuma aqui. E aí? E aí? E aí? Não tem aglomeração. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau.